Vinagre é bom pra tudo, inclusive pra essa rouquidão da André é bom, não é? Um gargarejo com vinagre, água morna. Isso é receita de vó, né? Mas me fala uma coisa, Lucy, por que fazer vinagre em casa? Bom, primeiro que quando a gente pensa em saúde, então a gente tem que pensar em qualidade mesmo, né? Hoje em dia no mercado tá acontecendo muita confusão, porque existe um tipo de vinagre, que não é vinagre, é um tipo de vinagre que se chama Agrim. Inclusive a Anvisa caiu em cima e tudo, por quê? O Agrim, ele não é feito 100% da matéria orgânica. Tem química. Ele é misturado com álcool. Então aí, pra saúde, pra estética, eu acho muito prejudicial. Entendi. E você fazendo vinagre em casa, além de tudo, você coloca a sua energia, a sua boa intenção, né? E é receitinha de vovó mesmo. E não é difícil não, né? Porque a gente não gosta de nada que é difícil. Não, é muito fácil, só requer paciência. Não, requer só paciência. Quais são os ingredientes que eu vou precisar? Maçã. Tá. Com casca? Com casca sem semente. Eu gosto muito da Fuji, ela é mais suculenta. Mas se a pessoa quiser usar qualquer outro tipo de maçã... Sim, qualquer outra. É que essa Fuji, ela é mais suculenta, ela solta mais líquido, né? Entendi. Vamos precisar de açúcar mascavo ou mel, tá? E vamos precisar de um fermento biológico seco, pra dar uma acelerada no processo da fermentação. Ok. E água mineral. Só isso? Só isso. Então são só quatro ingredientes. Quatro ingredientes e paciência e carinho. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou segurar o microfone pra você explicando pra gente. Tá bom, querida. Um liquidificador. Ah, sim, um liquidificador. Quanto tem de maçã aí? Então, eu reduzi aqui a receita, mas a receita que eu sempre dou é de um quilo de maçã... Vai dar quantos litros? Um litro de vinagre. Um quilo de maçã, um litro de vinagre. Um litro de vinagre. Tá. Então vamos lá. Um quilo de maçã sem semente, cortada com casca, porque a casca é rica em pectina. Ok. E nós precisamos dessa pectina no vinagre. Tá. Aí nós vamos colocar uma xícara de chá de açúcar mascavo ou uma xícara e meia de mel. Tá. Tá? Ok. E vamos precisar de uma colher de sopa de fermento em granulado biológico. Biológico. Que é seco, tá bom? Tá. Aí nós vamos dar uma triturada nisso. Entendi. Você vê que não entrou água nada. Entendi. Ah, então vamos dar uma... Esse aqui vai? É, você vai no pulsar. Tá vendo? Esse aqui vai, esse aqui vai. Quer uma colher pra gente dar uma mexida aí? Eu acho que é bom, né? Peraí que eu vou pegar. O Zeca não aparece pra ajudar a gente quando a gente precisa dele, sabe? Eu tô. Onde é o do Zeca? O que que é aí, Tenho? Você tá aí, é? Ó, aqui, segura o microfone pra Lucy. Pronto, vai. Você segura. Me ajude. Obrigada. Não, é vinagre. Ela tá ensinando a gente a fazer vinagre em casa. Bom, o negócio é assim, você vai dando umas pulsadinhas, porque o que que eu quero? Eu não quero reduzir só um líquido. É só uma pastinha, tá? Tá, deixa eu tentar aqui. Ô, gente, mais fácil comprar o vinagre no mercado, hein, Tachana? E se a gente colocar alguma coisa? E se a gente colocar um pouco, não pode? Não pode, vida. Sabe por quê? Nesse processo aqui, o que que eu quero? Eu vou querer que isso aqui vire uma fermentação. O que que eu faço também em casa? Também, se você não quiser triturar, você pode cortar as maçãs bem miudinhas, tá? E colocar. Mas já tá o suficiente. É só pra soltar um pouquinho de caldo, tá? A gente só quer que solte um pouquinho já do caldo ou da maçã? É, porque eu tô vendo que você trouxe um ali e ele não tá muito triturado, não, né? Então, eu já trouxe ele meio prontinho, aquele lá, né? Pra gente dar uma olhada. Aí o que que você vai fazer com isso daí? Você vai pegar uma jarra de vidro, tem que ser vidro. Sei. Vai colocar esta mistura na jarra. Tá. E você vai ter que vedar essa jarra com uma luva cirúrgica. Sei. Tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque aqui vai acontecer uma reação química, que é a da fermentação. Isso aqui vai soltar gás carbônico, por isso da luvinha. A luvinha... E a luva vai ficando estufadinha, assim. Ela vai ficar bem estufadinha. Quando ela estiver bem estufadinha, você faz um furinho com uma agulhinha, porque eu quero que o gás carbônico saia lentamente, mas que não saia completamente. Tá. Primeiro passo, fermentação. Então, isso leva quantos dias, mais ou menos? Quatro semanas. Gente! Quatro semanas pra você fazer um litro de vinagre em casa. Não. Mas é... Tem mais semanas. Essa aqui é a sua primeira fase. Ah, você tá brincando. Isso aqui, você vai transformar isso aqui numa bebida fermentada. Se você quiser tomar como uma bebida fermentada, como sidra que eles falam, né? Sim. Esse é o primeiro passo. Nossa! Então, quatro semanas pra você conseguir tirar o gás daí de dentro, pra ele estufar a luva, desestufar. É isso? Isso! Pra você transformar em fermentação. E aí, quanto tempo mais leva? Então, aí você fez esse primeiro passo, tá? Deixou lá quatro semanas. Tá. Depois de quatro semanas, eu vou usar isso aqui mesmo, tá? Você vai lá, tira a sua luvinha. Ah, durante esse tempo todo aí, você vai usando o resto do vinagre que você ainda tem em casa, que você comprou no mercado, né? Então, mas o que compra no mercado, a gente sabe por que que eu... Eu sempre peço pras pessoas ficarem atentas. É. O que que vai diferenciar um vinagre medicinal de um vinagre culinário? É a acidez. Ah, tá. Porque isso é um ácido acético. Então, a acidez, um pH equilibrado, é de 5%. Sei. É o que eu vou usar em benefício da saúde. É como o azeite? É praticamente como o azeite. E o que eu falei, o do mercado, você encontra inúmeras marcas, inúmeras qualidades de vinagre. Inclusive, esse é a Green, que não tem nada de vinagre. Então, o perigo é justamente a acidez. Aham. Mas vamos lá. Então, aí a gente pegou, deixou quatro semanas lá. Tá. Eu vou coar. E ele já tá com cheiro forte. Já, já tá. Porque soltou bem a água. Por isso que eu te falei que a maçã Fuji é muito boa pra essa receita, porque ela solta muita água. E você pode beber, não? Pode e deve. E você pode coar isso aí também, você pode ter um coadorzinho, né? Ah, sim, pode. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um litro de água mineral nisso daqui. Porque agora isso vai virar vinagre. Antes não era vinagre, era uma bebida fermentada, tá bom? Entendi. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu quero que o oxigênio entre em contato com esse líquido. pra justamente fazer a oxigenação, pra se transformar no vinagre. Tá. Eu vou cobrir com uma gase, por quê? Eu não quero que caia nada, mas eu quero que entre o oxigênio. Tá. Tá? Então, eu vou colocar lá no meu cantinho por mais quatro semanas. Nossa, mas como é demorado, Lucie. Tem vinagre que fica um ano em descanso. Você tá brincando. Não, dependendo da... Quer dizer que são dois meses esse processo. Então, quando a pessoa for fazer, é melhor fazer. Basta fazer pelo menos cinco litros, né? Aí tem uma diquinha, vida. É assim, quando você vai... Por exemplo, você vai fazer... Você fez a sua primeira receita do vinagre, né? Mas você quer começar a fazer outra, pra dando continuidade. Tá. Então, quando você faz isso aqui, que é a primeira fase da fermentação, você, antes de colocar água mineral, você tira uma xícara de café. Olá, tudo bem? Tudo bom? Que a gente chama de matriz do vinagre. Porque aí, quando eu fizer isso aqui, eu acrescento uma xícara da mãe do vinagre. Não precisa mais o fermento biológico. Não precisa, porque você já tem a fermentação natural. Eu vim procurar a Cleópatra. Ah, ainda não chegou. Esse daí que é o vinagre da Cleópatra? É o vinagre da Cleópatra. É esse? É, porque naquela época não tinha aqui. E a cobra, a cobra não morria? É, morreu também. Dizem que a cobra morreu. Ficou a Cleópatra, morreu. Seu Déssio, você sabia que a Cleópatra era famosa nessa época dela? Porque ela dançava na banda dos Ramisés Segundo lá, né? Ah, Ramisés Segundo. Que ficou em descanso, né? Com a luva e tudo mais. E depois ela acrescentou água e tem que ficar mais quatro semanas pra virar. Você trouxe o vinagre já pronto pra gente? Então, eu trouxe já ele maceradinho, né? Tá. E aí a gente vai dar umas dicas de como usar na estética e também na saúde. Que nós estamos muito interessados. Então, mas essa receita, ela está na fanpage.